Vai deitado, é um príncipe, bate a cabeça. Vai logo! Pode! É igual de vai, se tirar o dedo vai, ele bate foto também. Bate foto, bom tempo. O meu acreditou que o dedo tinha apertado, ele apareceu no número, contou na numeração, mas não tinha a hora foto, não filmava. Vai, mozão! Vamos, mozão! Calma aí que tem que ter o capote com o Mariano de novo. Foi lindo! Não é engraçado agora, ele tá filmando, tá vendo? Aham, é isso que eu falei? Senta o couro, vai lá, vai filmar que agora eles vão pegar mais baixo. Só precisa botar a mão agora, pra parar não. Por favor, vamos não virar! Arruma pra mostra, vê se vai reta. Vamos, pra freccessão. Oha! Olha o matavô! Toma! O capote foi o melhor! Bom...